Agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia começaram um treinamento, olha só, tá vendo isso aqui? São armadilhas para capturar o mosquito Aedes aegypti, né? O transmissor da dengue, chikungunya, zika, vírus, enfim. Esse novo treinamento, essas armadilhas aqui, quem foi lá conferir é a Camila Rodrigues e conta pra gente agora. As armadilhas são chamadas de in-to-care. Serão espalhados 3 mil equipamentos em pontos estratégicos da cidade. Essas armadilhas já estão sendo prontamente distribuídas nos centros zoonoses e dentro de um curto período de prazo de tempo já estarão em todos os locais das cidades. Serão colocadas dentro da casa de moradores em determinadas regiões em que existe uma incidência maior da infestação pelo mosquito. As armadilhas eliminam os ovos e os mosquitos na fase adulta. A fêmea do Aedes ao procurar essa armadilha e ao repousar, ao pousar sobre uma tela que tem uma característica bem peculiar, ela tem carga elétrica diferente da carga elétrica do mosquito. Então o inseticida será aderido, ele vai grudar no mosquito e com isso esse mosquito, no caso fêmea de Aedes aegypti, ao procurar outros criadores vai disseminar o larvicida e o adulticida também. Para a instalação eficaz dos equipamentos, a Secretaria de Saúde da capital já iniciou a formação e capacitação de 71 agentes de endemias e 8 supervisores para o manejo e monitoramento das armadilhas. É necessário inclusive então que toda essa explicação técnica que esses agentes aprendem aqui seja transmitida à população. E a grande vantagem é que essas armadilhas não são descartáveis, são bens duráveis. Então o investimento que se faz agora é um investimento que nós teremos ao longo de anos. A durabilidade do material dessas armadilhas é de mais de 5, 6, 7 anos, a depender das condições climáticas de uso dessa armadilha. As armadilhas podem diminuir em até 80% a população de Aedes aegypti. A intenção é evitar cenários como os de 2022, quando Goiânia ficou por quase 5 meses no topo do ranking das cidades com o maior número de casos e mortes provocados pela dengue. No ano passado foram mais de 43 mil casos confirmados de dengue e 43 mortes. Uma pessoa foi diagnosticada com zika em 2022. Não houve morte. Com relação a chikungunya, foram 1.197 casos confirmados e 3 mortes no ano passado. Neste mês de janeiro, Goiânia já registrou dois casos de dengue. Segundo o secretário, as ações do poder público já estão sendo feitas, mas é necessária a colaboração de todos os moradores. O mosquito possui características domiciliares, características domésticas. É um mosquito que mora ali embaixo da mesa, naquele pratinho do vaso ali, da planta que está no alpendre das pessoas. Então esse mosquito não está na rua, ele está dentro da casa das pessoas. E nesse momento agora, em que as chuvas vão estiando, ou seja, a água fica parada, é o momento que essas larvas podem se desenvolver e virarem mosquitos adultos. Vamos cuidar, hein, pessoal. O ciclo de desenvolvimento do Aedes aegypti ali, do momento, né, até quando ele vira um mosquito mesmo, é coisa só de cinco dias. Água parada ali, quatro, cinco dias, já vai ter mosquito da dengue. É muito simples de cuidar, é só cuidar do quintal ali. Cinco minutos você tira por dia, você joga fora essa água, faz isso lá, não tem problema, porque depois o problema da dengue pode ser muito pior, inclusive mata. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.